Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Nesta videoaula, nós vamos resolver quatro exercícios que vão envolver expressões algébricas, frações algébricas e produtos notáveis. Só que antes de a gente começar a videoaula, eu tenho que deixar para vocês alguns recados. Você já está inscrito no canal? Se está ótimo, faz parte da nossa comunidade. Se não está, ajude esse canal a crescer e inscreva-se. As videoaulas desse curso vão lhe ajudar durante todo o seu curso de graduação e os outros vídeos que eu coloco aqui no canal de outros cursos também vão poder te ajudar. Outra coisa também, não esquece que você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse lá www.lcmacino.org.br e veja como é que você pode contribuir. Vamos agora lá para os exercícios. Vamos resolver aqui esse primeiro exercício. Mas antes de eu fazer, vamos lá, você já sabe, né? Pausa a videoaula, tenta você fazer para a gente comparar o que você vai desenvolver com o que eu vou fazer aqui. Então, tentou fazer? Tentou mesmo? Então, vamos lá. Para a gente resolver esse exercício, ele pede, né? Simplifique a fração e aí nós temos aqui essa fração algébrica para a gente poder trabalhar. Vamos lá. Vamos fazer esse desenvolvimento aqui. E para isso, veja o seguinte. Olha só, nós temos um certo número aqui, porque aqui está somando três números e tal, mas isso aqui tudo, depois de terminar de fazer as contas, vai ser um número só, né? Está elevado ao quadrado menos, depois de um certo número aqui, né? Depois de terminar de fazer todas essas continhas, é elevado ao quadrado. Então, na verdade, aqui em cima a gente pode analisar um produto notável que seria a² menos b², que a gente já sabe, é um velho produto notável manjado pela gente. É a menos b, a mais b. Então, se você comparar, o a seria toda essa coisa aqui dentro desses primeiros parênteses. Isso seria x³ mais y³ mais z³. E quem seria b? Seria isso aqui tudo dentro desse outro par de parênteses, que seria x³ menos y³ menos z³. Então, vamos aplicar isso. Bom, no denominador, não estou fazendo nada, vou só, então, repetir y³, z³. Agora, aqui em cima, vamos lá. Eu tenho que pegar o a e somar com b. Então, vamos lá. Olha só, vou fazer aqui. Vou botar. Então, quem vai ser o a? x³ mais y³ mais z³. Eu tenho que somar isso. Deixa eu botar o z desse jeito aqui. Tenho que somar isso com o valor de b, que seria isso aqui. x³ mais... Opa, botei mais. Não é mais, é menos. x³ menos y³ menos z³. Então, essa primeira parte foi o valor de a mais o valor de b. A segunda parte tem que ser... A fração vai ficar feia aqui, porque o denominador ficou aqui embaixo. Mas, enfim. Vamos lá. Agora, eu tenho que fazer, olha só. x³ mais y... Opa, pera lá, ficou feio. x³ mais y³ mais z³. Isso é meu a. Menos o valor de b. Então, o valor de b seria x³ menos y³ menos z³. Ok. Então, vamos lá. Vamos fazer as continhas aqui. O que acontece aqui? x³ mais x³. Aqui aparece mais y³ e aqui aparece menos y³. Como aqui está mais, fazendo o jogo de sinal, mais por menos vai dar menos. Então, no final vai ficar y³ menos y³. E vai ter z³ menos z³. O que é o menos por mais vai dar menos. Então, no final, nessa primeira parte, a única coisa que sobra será duas vezes o x³. Ok. E nessa parte aqui, o que sobra? Vamos lá. Veja que eu tenho x³ menos x³. Vai simplificar. Já agora eu tenho y³ menos menos y³. Esse menos aqui, antes de parênteses, vai multiplicar, então, tudo por menos 1. Então, vai fazer menos 1 vezes menos 1. Ou seja, menos por menos. Multiplicando vai dar mais. Então, no final vai aparecer mais y³. E como eu tenho mais outro y³ aqui, então, no final nós vamos ter 2y³. O mesmo vai acontecer com z. Eu vou ter z³. Então, z³ menos por menos vai dar mais aqui. Então, vai ficar z³ mais z³. Então, nós vamos ter mais 2 vezes z³. Então, isso aqui tudo dividido por y³ mais z³. Bom, vamos continuar aqui. Olha só. O que nós podemos fazer aqui? Veja que eu posso colocar esse 2 em fator comum. Então, vai ficar como? Nós vamos ter o seguinte. Só que quando eu botar esse 2 em fator comum, vai ficar multiplicando 2x³, que multiplica 2, que multiplica esse termo, que seria y³ e z³. O 2 que multiplica aqui, eu já posso multiplicar por esses outros dois, né? Já vou fazer aqui. Vai ficar 4. Então, vai ficar 4x³, que multiplica y³ mais z³. Tá? Embaixo, não estou fazendo nada. Vou só repetir. y³ mais z³. De novo, né? Por que ficou 4? Olha, olha para cá. Quando eu colocasse 2 em fator comum, que é esse 2 que aparece aqui multiplicando x³ e que aparece multiplicando z³, ele ia depois acabar multiplicando com 2 que estava aqui fora. E aí, por isso que ficou 4, tá? E continuando, olha só. Considerando aqui, né? Nesse caso, para a gente poder simplificar. Considerando que y³ seja diferente de menos z³, o que seria a mesma coisa de dizer, né? Que o nosso y³ mais z³ é diferente de zero. Considerando que isso aqui acontece, né? Sempre bom lembrar disso aqui. A gente vai poder simplificar esse denominador aqui com esse numerador que está multiplicando. É o mesmo termo. E o que sobra? Vai sobrar simplesmente 4x³. Então, essa expressão toda, depois que você simplificar, o resultado é 4x³. Foi o que você obteve? Não foi? Como é que ficou aí as suas continhas? Se você errou, não tem problema. Vai treinando que daqui a pouco você para de errar, beleza? Vamos, então, aqui agora para o próximo exercício. Mas antes de eu tentar fazer aqui, você precisa fazer a sua tentativa. Então, pausa a videoaula. Tenta aí fazer para a gente comparar. Tentou? Então, vamos lá. Bom, para fazer esse exercício, o que nós vamos fazer aqui, né? Vamos tentar arrumar para daí fazer aparecer produtos notáveis, né? Veja que coisa. Esse é um tipo de exercício que, às vezes, também envolve a pessoa dar uma olhada para tentar ver se percebe algum produto notável. Para depois continuar, tá? Porque aqui a pessoa pode até enxergar a² menos b². Então, pode ter um produto notável aqui que é diferente de quadrados. Aqui também tem um... Aqui não vai ter, porque se eu botar menos sem evidência, né? Ficaria menos, que multiplica b² mais c², né? Então, quer dizer, tem várias coisas aqui para reconhecer. Só que veja o seguinte, olha só. Se você se concentra aqui no b, no c e no 2bc, o que você pode enxergar aqui, ó? Vou botar aqui no canto, ó. Se eu tenho b mais c e eu elevo ao quadrado, isso vai me dar b² mais 2 vezes bc mais c². Vê que está menos, menos e menos? Então, é como se fosse menos multiplicando isso aqui tudo. Se eu botar um menos aqui na frente, fica multiplicando todo o resultado. Apareceria menos b², menos 2bc e menos c², tá? Então, veja que aqui eu posso usar isso. Já aqui embaixo, olha só. Eu tenho um... Onde é que eu posso rearrumar aqui, né? Veja que eu tenho a², c² e menos 2ac. Então, se eu fizesse a menos c², o que apareceria? a² menos 2 vezes ac mais c². Veja que é justamente esses termos que estão aqui, só que arrumados de outra maneira, tá? Então, vamos usar esses produtos notáveis. Vamos lá, olha como é que vai ficar, olha só. Então, eu vou pegar o meu b², c² e 2bc. Tem menos na frente, né? Então, vai ficar a² menos... Aqui eu vou botar um cochete. Vai ficar menos b mais c, isso tudo ao quadrado, né? Então, quando eu faço isso aqui, ó, lembrando que isso aqui vai ser esse resultado, só que multiplicando por menos 1 tudo, porque tem esse menos aqui antes de todo mundo, tá vendo? Então, esse meu termo fica assim. O segundo termo, eu não tenho o que fazer, eu vou só repetir. a mais b menos c. Agora, embaixo, né? Eu tenho a mais b mais... Opa, vou ter dois mais aqui. Então, a mais b mais c. E esse outro termo, vamos lá, eu já tinha visto. a² mais c² menos 2ac. Se eu rearrumar, dá para poder enxergar isso aqui, que é justamente... Vou botar aqui o cochete, né? Que é justamente a menos c². Ok. E vai sobrar quem? Vai sobrar menos b². Agora, veja só, olha só. O que aparece aqui? Aparece um número ao quadrado menos um número aqui ao quadrado. Lembrando que b mais c, depois você terminar de resolver, né? Se você substituir esse b por número e esse por outro número, daria um número aqui. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um certo número ao quadrado menos outro certo número ao quadrado. Ou seja, eu posso reconhecer como produto notável, que é a diferença de quadrados. Então, se eu tenho um certo x² menos um certo y², isso me dá x menos y, que multiplica x mais y, né? Então, comparando, olha só. Nesse primeiro parte aqui, ó. Meu a seria meu x e meu y seria b mais c. Já comparando aqui embaixo, o meu x seria a menos c e o meu y seria b. Então, vamos aplicar isso. Olha só. Continuando aqui, ó. Então, se eu tenho a² menos b mais c², então, vai ser esse, que é a, mais b mais c, né? Então, seria a primeira parte. Ok. Isso multiplicado por quem? Multiplicado por a menos, e aí o b mais c. Ok, né? Então, isso aqui foi usando o produto notável, que é a diferença de quadrados. Essa é a segunda parte. Não estou fazendo nada. Vou repetir. a mais b menos c. Aqui embaixo, a mais b mais c. Ok. Eu vou repetir, né? Porque não estou fazendo nada. Multiplicado por. Está aqui a diferença de quadrados. O que é que eu faço, né? Nós vamos ter a menos c, a menos c, mais b. Depois, isso aqui multiplicado por a menos c, a menos c, menos b. Então, lembrando que estou só usando o produto notável, que é a diferença de quadrados, né? Só que, eu peguei essa parte aqui, né? Fiz essa continha. E, aliás, também, eu esqueci de colocar esse termo aqui. Ah, não. Esqueci, não. Fiz a continha certa aqui, né? Ah, e aqui, estou fazendo a continha certa, estou também, ó. Esse é esse daqui mais b, esse daqui menos b. Ok. Então, está certinho. Está bonitinho aqui. Esqueci alguma coisa? Não esqueci. Então, vamos lá. Olha só. Vamos agora resolver. Bom, o que a gente pode simplificar aqui, né? Eu tenho a mais b mais c, que dá para simplificar com a mais b mais c, né? Agora, vamos ver se a gente tem alguma outra coisa aqui para a gente poder fazer. Olha só. Esse a menos b mais c, veja o seguinte, olha só. Que quando eu arrumar isso aqui, né? Se eu arrumasse isso aqui de outro jeito, ó. Eu podia pegar esse menos c e esse menos b. O a está aqui com mais, né? Seria a menos b mais c. Eu posso arrumar isso aqui desse jeito. Porque, eu vejo a positivo menos b e menos c, quando se fizesse aqui a destrutiva. Então, esse termo aqui, na verdade, eu vou poder simplificar com esse termo, né? E, considerando aqui também, de novo, óbvio, né? Que esse a mais b mais c seja diferente de zero. Considerando aqui que a menos b mais c também seja diferente de zero, né? Para simplificar. Então, eu já simplifiquei essas coisas. E agora, tem mais como simplificar alguma coisa? Olha só que interessante. Aqui eu tenho a mais b menos c. Será que tem como arrumar isso aqui para aparecer isso? Tem. Olha só. É só você pegar esse a aqui, mais b, e aqui o menos c. Então, eu só fiz trocar a ordem aqui, né? Porque eu posso fazer essa troca aqui nesse caso. não vai alterar o valor, né? O resultado. Então, no final, eu posso arrumar e isso aqui vai ser simplificado com isso. Ou seja, como eu simplifiquei, né? Esse por esse vai dar 1. Esse daqui foi por esse daqui. Não, não. Esse daqui foi por esse aqui. Deu 1 também. E esse aqui por esse aqui também deu 1. Ou seja, no final ficaria 1 vezes 1 vezes 1 dividido por 1 vezes 1 vezes 1. Então, o resultado final dessa simplificação é 1. Olha só. E aí? Você acertou? Não acertou? Bom, essa daqui envolve você ter que fazer um monte de expressõezinhos aqui, mas é interessante para treinar. Se você errou, não se desespera. Vamos treinar mais, que aí, logo, logo, você vai estar bem craque nisso daqui. Vejamos agora esse exercício. Mas, antes de eu fazer, pausa a videoaula e tenta aí você fazer para ver o que você obtém. Tentou? Então, vamos lá. Esse tipo de exercício, ele fala lá, né? Se x mais 1 sobre x é igual a raiz de 10, então, determine o valor de x² mais 1 sobre x². Bom, esse tipo de exercício eu acho interessante que é aquele tipo de exercício que, às vezes, você dá um passo pensando em 2, 3 passos para frente. Igual quando você faz quando está jogando damas ou quando está jogando xadrez ou, na verdade, outros jogos de estratégia, né? Você dá um passo pensando em passos para frente, né? Bom, veja o seguinte. Se você analisa essas duas expressões, vê que aqui não tem quadrado e aqui não tem quadrado. Já aqui tem e aqui tem. Ou seja, se eu pegasse e levasse esse primeiro termo ao quadrado, daria x². Se eu levasse esse segundo termo ao quadrado, daria esse 1 sobre x². Só que eu não tenho um produto notável para x² mais y², né? Ou seja, se eu tenho somente x² mais y², eu não tenho um produto notável, né? Não tenho expressão para isso daqui. Só que se eu tivesse, olha só, ao invés disso aqui, se eu tivesse, por exemplo, x² mais 2xy... Opa, pera lá, ficou feio isso aqui. Deixa eu só refazer. Se eu tivesse, então, né? x² mais 2xy mais y², aí eu poderia ter o produto notável que é x mais y², né? Ou seja, o quadrado da soma, né? Então, como será que a gente pode aplicar essas ideias aqui? Olha só. Vamos pegar essa equação, x mais 1 sobre x, igual a raiz de 10, né? Vamos elevar ambos os lados ao quadrado. Então, quando eu fizer isso, vai aparecer x mais 1 sobre x, elevado ao quadrado, igual a raiz de 10 ao quadrado. Ok. Vai fazendo essas continhas, aplicando o produto notável, seria o quadrado primeiro, x², mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, é 2 vezes x vezes 1 sobre x, mais o quadrado do segundo. Então, está lá. Apliquei o produto notável. E do lado de lá vai ficar raiz de 10 elevado a 10, vai dar 10. Olha só que interessante. Aqui deu x². Aqui vai dar quanto? 2 vezes x vezes 1, vai dar x. Só que está dividindo por x, então, vai acabar simplificando esse x com esse x. Vai sobrar, então, só 2 vezes 1, que é 2. Mais, e aqui agora, eu já sei fazer potências quando tem fração, você faz aquela potência no numerador, então, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, e faz a potência no denominador. Se é x, vai ficar x², igual a 10. Olha que interessante. Compara aqui, x² mais 1 sobre x². Olha esses termos aqui, x² mais 1 sobre x². Só esse 2 que está aqui a mais, o que eu faço? Eu passo para o lado de lá, subtraindo. Então, vou ter x² mais 1 sobre x², que é igual a 10 menos 2. Então, no final, vai ser x² mais 1 sobre x², que é igual a 8. Então, veja que interessante. A expressão que ele está pedindo, que é x² mais 1 sobre x², é igual a 8. Então, com isso aqui, nós encerramos o exercício. Você conseguiu? Fez assim? Fez de outro jeito? Vai lembrar que, até o momento desse curso, a gente só usou expressões algébricas, frações algébricas, produtos notáveis. Então, se você usou uma outra ferramenta que não, a que já tinha antes no curso, não era a ideia, a ideia era usar o que a gente já tinha até o momento. Mas, de qualquer maneira, veja que o resultado final vai dar 8. Beleza? Vejamos agora esse exercício, mas antes, de novo, pausa a videoaula, tenta você fazer para a gente comparar. Pausou? Tentou fazer? Então, vamos lá. Ele fala, se você tem A, B e C, são três números distintos, efetue a soma de frações. E aí, nós temos essas frações aqui para poder efetuar a soma. Como é que a gente vai resolver? Bom, para a gente somar frações, a gente sabe que a gente tem que tirar o MMC. E para tirar o MMC aqui, vamos lá. Como é que a gente tem que fazer? A gente já viu em aulas passadas. Se você precisar, vai lá nas aulas passadas do curso. Bom, veja que eu tenho aqui A menos B. E será que esse termo aparece em outro lugar para ficar em comum? Veja só. A menos B está aqui. E aqui também aparece, só que tem B menos A. Se eu trocar a ordem desses dois aqui, colocando menos 1 em evidência, isso aqui ficaria menos que multiplica A menos B, porque fica A menos por mais vai dar menos e menos por mais vai dar mais. Então, veja que aparece, sim, o termo aqui, A menos B como comum. Então, porque eu só fiz arrumar essa partezinha aqui. Esse A menos C, onde é que ele aparece? Olha só. Veja que ele pode aparecer aqui. De novo, se você botar em evidência A menos 1 aqui, você pode trocar a ordem. Isso aqui seria A menos C. Está vendo? Então, esse termo já tem em comum com esse. Esse termo já tem em comum com esse. E esse daqui, B menos C? De novo, veja que aqui é C menos B. Então, se eu pegasse esse termo aqui e pegasse esse e trocasse aqui, então, nesse caso, deixa eu colocar aqui um cochete, porque já tem esse outro. Então, vamos lá. Esse daqui, coloca menos em evidência, fica o quê? Fica B menos C. Porque você vai fazer menos por mais vai dar menos e menos por menos vai dar mais. Então, veja que interessante. Olha só. Qual é o M e M e C? Vão ser, para fazer, teria que multiplicar os fatores em comum de maior potência e os fatores que não estão em comum você também multiplica. Nesse caso aqui, olha só. A menos B e A menos B, a potência é a mesma, então vai repetir ele. Então, vou ter aqui um A menos B como um fator. O próximo fator seria justamente o cadê? O A menos C, que também está aqui. Então, vou multiplicar aqui A menos C. E o outro fator seria o quê? Seria o nosso B menos C. Ok. Então, isso vai ser o M e M e C. De novo, está com dificuldade com isso? Volta lá nas videoaulas passadas onde eu falei sobre a soma de frações algébricas e aí eu falei sobre o M e M e C entre expressões algébricas. Então, vamos lá. Vamos fazer as contas agora. Olha só. Tem que pegar toda essa expressão que está aqui no denominador e dividir por essa expressão que está aqui no primeiro denominador dessa fração. Então, dividindo A menos B com A menos B vai simplificar. A menos C com A menos C vai simplificar. Vai sobrar só B menos C. E está vezes 1. Então, vai ser 1 que multiplica B menos C. Aí, o próximo agora. Olha só. Dividindo isso aqui tudo por isso, veja bem. Lembrando que tem jogo de sinal para fazer aqui, mas vamos lá. A menos B dividido por A menos B vai dar menos 1. A menos C não tem com o que dividir, mas eu tenho B menos C para dividir com B menos C. Então, no final das contas, vai dar o quê? Quando eu dividir isso aqui tudo por isso, vai sobrar menos A menos C e tinha esse 1 na frente. Então, no final vai ser 1 multiplicado por vamos botar aqui menos o no caso A menos C. A menos C. Por quê? Vamos lá. O A menos C veio o que ficou faltando quando eu dividi essas duas coisas e esse menos daqui veio quando eu dividi A menos B por A menos B e tinha esse mesmo na frente. Ok. O próximo termo vai ser mais 1 que multiplica quanto? Vamos lá. Olha só. Quando eu pegar isso aqui tudo e dividir, veja bem. A menos B vai sobrar, porque não tem aqui. A menos C dividido por A menos C vai dar menos 1 porque tem esse menos aqui na frente. Veja que tem esse menos antes. Quando eu dividir B menos C por menos B menos C vai dar menos 1 também. Então, menos 1 que vai dar aqui com menos 1 que vai dar aqui multiplicado vai dar mais 1. Então, no final vai sobrar só mais que multiplica A menos B. Portanto, é só o A menos B. Então, isso aqui tem que ter muito cuidado com o jogo de sinal, senão você vai errar passinho, passinho, erra isso daqui. Então, vamos lá. Olha só. Vamos continuar aqui. Bom, aqui vai ficar 1 que multiplica isso aqui tudo, então vai dar só B menos C mesmo. 1 que multiplica isso aqui tudo vai só repetir, só que tinha menos na frente, então vai ficar menos A mais C. Só menos A mais C. E agora o próximo, 1 que multiplica isso aqui tudo, vai repetir ele mesmo. Não tem jogo de sinal daqui, só repetir A menos B. Certo? E aqui embaixo eu tenho A menos B multiplicado por A menos C multiplicado por B menos C. Ok. Quanto é que vai dar isso aqui agora? Olha só. Olha só que interessante. Mais B com menos B, menos C com mais C, e menos A com mais A. Então, no final, aqui em cima, deu zero dividido por isso aqui tudo. Eu vou até colocar só uma vez aqui, só para a gente poder entender. deu zero aqui em cima, dividido por A menos B por A menos C por B menos C. Agora, olha que interessante. Ele não diz que A, B e C são três números distintos? Se A, B e C são três números distintos, significa que esse termo aqui é diferente de zero, esse termo aqui é diferente de zero e esse termo aqui é diferente de zero, já que A, B e C são três números diferentes. Então, estou pegando zero e dividindo por alguma coisa aqui que não é zero. O resultado disso é zero. Ou seja, zero dividido por qualquer número que não seja o próprio zero, é zero. Então, essa conta aqui no final, zero. Belezinha? Então, você conseguiu fazer? Acertou esse valor? Não acertou? Bom, se não acertou, não fica desesperado, vai treinando com mais exercícios para você não ter mais a dificuldade nisso aqui. Beleza? Então, o que você achou dessa videoaula? Ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção abaixo. Não esquece também de resolver o exercício que estou colocando aqui para você poder ir treinando. Não esquece de deixar o seu curtir nessa videoaula e inscrever-se no canal se você chegou até aqui e ainda não está inscrito. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!